Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Canal Família. Vamos para a primeira notícia do dia. Matheus e Isabelle, do BBB24, pensam em morar juntos e construir uma vida a dois. O Matheus disse em uma entrevista que estão vivendo um dia de cada vez. Olha só. ...falando, mas também coisas que a gente pode fazer junto. Se organizando também pela questão de mudar para uma cidade onde tem um volume melhor de trabalho. Pela questão de deslocamento, logística. Vocês vão morar juntos? Há possibilidades. Meu Deus, gente! E o Nego Di fez pronunciamento chocante e anuncia batismo. E diz que se converteu ao Senhor. E diz que agora será um novo homem. Ele se batizou no dia do seu aniversário de 30 anos e disse que o conteúdo dele de humor não vai acabar. Disse que a vida pessoal não tem nada a ver com a profissional. Eu quero me batizar já faz uns dois anos por aí que eu tomei essa decisão. Em função da correria, eu não conseguia nunca. O pessoal aqui abriu essa oportunidade para mim. Eu estou realizado porque eu consegui fazer isso bem no dia do meu aniversário de 30 anos. Serei um novo homem aí e agora vou me aproximar cada vez mais de Deus. E é isso. Espero que a galera também que me acompanha entenda que agora eu vou começar a falar de Deus pra caramba aí no meu Instagram. E vou puxar o máximo de gente que eu conseguir. Agora, antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para sempre receber o nosso conteúdo e entregar para outras pessoas também. Nos dê essa moral. Idosa deficiente, ocupa dois espaços em banco de ônibus e é ofendida por jovem indignada. E a menina disse, velha mal educada. Bom, o meu ponto de vista. A senhora pode até estar errada. Mas a jovem, por discutir com a idosa, perdeu totalmente a razão. E o idoso tem mania. A idosa muitas vezes é como uma criança. Então, é preciso nós termos sensatez nessas horas, né? E aí, quem você acha que está errado nessa história? Ô, se essa você vai bater em quem aqui? Se essa você vai bater em quem? Vai, motorista. Ô, e você tá achando o que, filha? Eu tenho um anão do médico. Faz dois bancos. Ela já se vai bater em quem? Ela tem direito a um banco. Ela não tem que sentar um banco perfeitamente. É que ela é folgada mesmo. Influenciadora que saiu com o Davi Brito, do BBB24, que deu o maior bafafá, anuncia a gravidez. E ela disse, agradeço a Deus. E as páginas de fofoca estão especulando que o filho seja de Davi. Um homem estava trabalhando e, infelizmente, caiu no quintal do vizinho. E foi destruído por pitbulls. A moça que o contratou tentou ajudar o rapaz, mas ela também foi atacada e escapou por pouco. Um amigo do dono dos pitbulls tentou acalmar os cachorros para evitar o sacrifício, mas não teve jeito. Muito obrigado pela sua audiência. Agora você que quer aprender a ganhar uma renda extra, quer aprender a ganhar dinheiro pela internet, algo que você vai poder usar o seu celular e trabalhar de casa, ter aquela instabilidade financeira, ter aquela liberdade de você poder fazer suas coisas dentro de casa e estar trabalhando, gerando renda. Eu vou deixar o link aqui na descrição que vai te ajudar, ok? Até o próximo vídeo.